Hoje dia 26, segunda-feira, aconteceu aqui na Câmara de Vereadores a 23ª Sessão Ordinária. Mais uma vez, questionamentos, aí tivemos aí aprovações e também muita gente presenciando aí essa 23ª Sessão Ordinária aqui na cidade de Sapezal. Uma sessão muito boa, muito tranquila, votações muito importantes, né? A gente votou em turno único, é o piso salarial da enfermagem, né? Quero aqui dizer que foi muito importante esse projeto, o prefeito Valcica da Grande da Cator, a gente aprovou hoje aqui em primeiro turno e dizer que isso é muito importante a gente valorizar esses profissionais que estão aí no dia a dia, vestindo a camisa e atendendo toda a população Sapezalense. E também uma votação muito importante, né? Em primeiro turno, que foi a Bolsa Atleta, né? O esporte aí que é vida, é saúde. O vereador Antônio Rodrigues apoia o esporte, sempre apoiou, vou continuar apoiando. E essas crianças, esses jovens merecem esse apoio, Pavão. Bom, então a importância de tudo isso, com toda certeza, ainda buscar essas crianças para o esporte, né Antônio? Com certeza, é resgatar as crianças, é muito importante para o desenvolvimento até da sociedade. Isso é muito importante dar esse apoio a essas crianças. O município só tem a ganhar, que eu falei com o nosso vice-prefeito, né? Cláudio Escariote, onde ele já me passou, que já está preparando a licitação para se fazer, em todo o município de Sapezal, 17 pontos de ônibus. Então, eu quero aqui pedir a sensibilidade, né? Do Poder Executivo, que agilize, até porque agora vai chegar o tempo chuvoso, e as nossas crianças, elas precisam ser bem cuidadas, né? Procurei o Cláudio Escariote, ele me passou, que já está em andamento, mas aqui eu quero pedir agilidade, porque esse tempo chuvoso aí é difícil para as crianças, e nós precisamos, sim, cuidar muito bem das nossas crianças. É o projeto Bolsa Atleta, onde nós, em parceria com o colega vereador Ailton, com o prefeito Valcí Casagrande, com o Cláudio Escariote, nós levamos essa demanda para eles, eles abraçaram, viram a importância desse projeto, e graças a Deus que o prefeito está sempre pronto para investir no esporte, em pessoas, pois entendemos que é o melhor investimento que nós fazemos. Agora, hoje, já voltamos em primeiro turno, logo mais, eu acredito que já na próxima sessão estaremos concluindo, e o prefeito sancionando, que eu tenho certeza, irá já oferecer esse benefício para o nosso atleta, para o atleta também, aonde vai uma Bolsa Atleta de 350 até mil reais. Então, para nós, é motivo de muita alegria esse projeto, ele veio para somar e dar suporte aos nossos atletas, que vão treinar com mais segurança, com mais tranquilidade, saber que eles estão amparados naquilo que eles precisam quando saem do nosso município, que é hospedagem, alimentação, e tudo isso dá tranquilidade para que eles tragam mais resultado nas competições. Por isso, nós estamos olhando dessa forma para contribuir e investir nos nossos atletas, que o esporte é vida, o esporte é saúde, e parabenizamos o Geovano, a secretária de Educação, que tem esse olhar cuidadoso de investir em pessoas. Vereador, qual foi o momento de buscar esse lado humano, eu digo lado humano, aí está ajudando um atleta que, às vezes, não tem condições e não está preparado com a situação financeira. Pelo tempo que tem em Sapezal, já estava na hora de nós pensar na estrutura do esporte. Então, hoje, nós já temos um conselho, já temos uma conta, e agora o Bolsa Atleta. Porque quem bancava o esporte antigamente? Eram as empresas, eram as pessoas amantes do esporte que ajudavam esses atletas. E, muitas vezes, os pais saíam pedindo para poder dar esse suporte, de levar os seus filhos às competições. Mas, graças a Deus, nessa gestão, Valsir Casagrande e Cláudio Scariotti, as coisas estão mudando. Então, para nós, foi este olhar e ver essa necessidade que nos motivou a fazer uma indicação para o prefeito. E, graças a Deus, o prefeito acatou, porque ele não mede esforço para investir em educação, esporte e naquilo que o município precisar para a nossa sociedade, Sapezalense. Vereador, a gente dá continuidade, então, a isso aí não pode parar, né? Não pode parar, não vai parar. Eu creio que isso aqui é apenas o começo de muitos outros benefícios aonde nós podemos oferecer. Tenho certeza que o esporte vai crescer muito. Já estamos estudando, de uma forma, pelos bastidores, ver a possibilidade de termos uma secretaria de esporte, mas isso é assunto com delicadeza, com cuidado, com zelos, para que nós não venhamos nos precipitar e nem atrapalhar o trabalho que já está em andamento. Os vereadores estão trabalhando em prol da nossa cidade, Sapezal. Projetos ótimos, principalmente o Bolsa Atleta, vai contemplar aí grande número de adolescentes, crianças que estão participando do esporte, um projeto maravilhoso. E muitas indicações também, porque as indicações são o quê? São a necessidade que a população está sentindo naquele momento e contacta o vereador e pede para que o vereador interfira, porque o executivo não tem o domínio de todas as necessidades da população. Para isso, os vereadores estão aqui. Nesse sentido, fizemos aí uma indicação que eu acho muito importante para restabelecer o pavimento da calçada ali da Avenida Rotary Internacional. Hoje as pessoas fazem caminhadas, a cidade cresceu, a população aumentou. E nós hoje temos uma avenida aqui com uma pista totalmente danificada, com um grau de inclinação tão grande que as pessoas não conseguem andar nela. E principalmente na região de bancos, onde a população tem o comércio, faz muita caminhada. E para isso servem as pistas, né? Para que a população, além de fazer exercício, ela possa também sair do meio da rua, fazer seu tráfego ali entre os comércios, entre os bancos. Então a gente espera que o Poder Executivo atenda a essa indicação com certeza. Presidente, isso foi uma visão da senhora ou foi um pedido da população? Antes de tudo eu sou uma moradora aqui, né? Eu faço a minha caminhada também. E todos os dias eu faço essa minha caminhada na Avenida Rotary Internacional, porque é próximo à minha casa. E realmente ela tem me incomodado. Está, assim, muito aquém do que é necessário para que as pessoas possam fazer o seu esporte com qualidade. Bom, então isso é o caso do trabalho de cada vereador, olhar para a cidade e buscar aquilo que é importante, né? Com certeza, ter o pensamento crítico, né? Olhar como um usuário da cidade, olhar como um munícipe também. Porque a gente usa a nossa cidade, a gente se beneficia da qualidade de vida que a gente precisa proporcionar aos nossos cidadãos. Voltando ao assunto que nós falamos no começo, falando a respeito de Bolsa Atletas, isso é importante também, né? Com certeza, esse projeto eu acho que vai marcar a gestão como um excelente projeto, como tantos outros, né? Mas é um projeto que a gente sabe que nessa cidade nascem 530 crianças por ano. Então, imagina, essas crianças estão chegando aí na juventude, elas precisam estar engajadas no esporte, porque uma criança engajada no esporte, ela está livre da droga, ela está tranquilamente sendo bem assistida pelos professores, ela está aprendendo a trabalhar em equipe, a desenvolvendo o seu potencial. Então, quanto mais benefícios nós trouxermos e mais investimentos para o esporte, mais saudável será essa nossa população nessa faixa etária.